Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outubro E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele me apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Agerece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais